Ah, e começãaaaaaão! Tem gente que os cara é tão um filho da AP, mano, que tipo, eu paguei lá a porcaria da internet e não vai voltar? Porque meio que eles cancelaram o plano do pai. Mentira! Serão, mano. Noooosssssss! A gente vai ter que contratar... O cara vai vir aqui pra tirar os bagulhos. Noooosssss. O modem, o negócio da TV. E a gente vai ter que contratar outro plano Nossa, muito boa Eu, Sinal Eu? Boa, mano Falaram que era a tua obrigação pagar a internet O que aconteceu? Obrigação do pago Pagar a internet Mas ele falou que te dava o dinheiro? Ele não falou, ó, toma aqui o dinheiro pra pagar a internet Como eu ia saber que não tinha pago Ué, ele não te dava o dinheiro para pagar a internet? Não Ele falou, ó, toma, paga a internet Daí eu entrava lá e pagava a internet Isso é muito bufo Foi até na igreja rezar para ver se voltava a internet É, foi isso mesmo Caraca, isso é na igreja Ver se a internet volta no milagre de Deus Não, cancelaram o plano deles Porque ficou muito tempo sem pagar Agora vai ter que recolher os aparelhos E fazer outra instalação Ele tá pelo chip do celular Ele tem 100 gigas Ele vai acabar no meio do jogo Vai acabar os dados móveis dele Vai, confia Eu testei, testei, testei Hã? Acho que ficou 3 meses, né? Alguma coisa assim? 3 meses, 3 meses Ele tá fazendo Não sabe, é burro Tudo é burro, pô, né? Mais respeito, por favor Então, não sei O pai falou que dava dinheiro pra ele Ele falou que não O pai falava, ó, paga a compra Deve ir lá pagar Não falou pra pagar Eu não paguei Ele tá aqui Bom dia Ele falou bom dia Mas amanhã eu resolvo isso dela É o que? Eu alugo o Lan House Tá alugando o que? Lan House? É o pior, né? Muito alugado Traz seu PC pra cá Vou usar o Lan House Bora, bora Vai ser o único jeito de jogar, né? Pior, deixa seu PC aqui Tem cabo de rede aí? Lógico que tem, né, pô? Ah, meu Mas aí eu levo aí já Ah, mano Tô muito forte de pistola Não tem como Tô de hacker Voltei de hacker Nossa, pai Respeito o HS Respeito o HS Aí, otário Respeito o HS O goat é lento, viu? E o chill é ruim Ah, errei o que? Ó, o maluco tem o cinema da Imperial atrás da camisa dele Tem O Bankai Você percebeu que quando você pula em cima de um, de alguém, faz barulho de água? Água? É, mano Pula em cima de um amigo parado, que você vê Eu que tava parado Eu que tava parado Hum, falou X, GL, hein? Boa noite Boa noite, bom dia, boa tarde Boa Boa, boa, boa Jogar respawn? Boi, B Boi, B Boi, B Boi, A Boi, A Boi, A Boi, A Toma fundo também Boi, B, Boi, A, mano Maranjo, Away Boa, Maranjo, você tá muito louco, Maranjo Fundo também Boa, mais Mais uma, mais um, mais um Recorre, recorre Hum, deu Três fundo Faz mais barulho arrombado Nossa Ih, é, 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 é é, é, é A mira do verde, perdemos, perdemos Só pra te avisar, viu? São três boludos O nosso time Ah, não, 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 não Sim Lado, lado, lado Surdo, surdo, surdo Não, 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 é, surdo É, 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 é o boludo surdo Vamos! 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 Voltou o lag, né? É B. Pode voltar que é B. Laranja... Eu que tô lagado ou o roxo, mano? A gente tá picotando tudo aqui. Segura, segura, segura! Estou chegando com a pistolita! Roubou a arma do Mancaiê? Não tinha. Nossa, que arrombada. Alinhado, né? Alinhado. Buraco, eu não vi o buraco. Aqui vai ser a bala, viu? Bom... DJ... Ah, caiu lá o banco. Caiu... Estressou, estressou, abalou, abalou. De verdade. Aqui abalou, aqui abalou de verdade. Eu ia colocar a música, lembrei que a Alex não tá pegando também. Graças a Deus pra não tomar, né? Ah, cara... Copyrightzinho de leve! Só não banei minha live, né? Man, não é a minha? Tá suave. Que compra e ganhou, viu? Que compra e ganhou, viu? Que compra e ganhou, viu? Comprou e perdeu, Manitos. Comprou e ganhou, viu? Manitos não sabe o que é ganhar. Manitos são ruins. Caminho da morte. Aviso que o fundo tá em obras aqui, viu? Hum... Dois, três, fundo. É um caminho da morte. Pode mandar mensagem a Home Bad. Falando nisso, falou em Home Bad. Sabe quem vai voltar domingo aí? Quem? Salker. Ah, é? Falou em Home Bad mesmo. Ai, ai... Nossa, tô muito cego. Tomei HE, tomei tudo. Em cima, em cima. Ai... Quer pézinho, 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 pézinho? Não, não. Sai, sai, sai. Ah... Fundo 88, fundo 88. Boa. Ai, quem é? Fundo do amigo. Bota o vlog do amigo. Site. Site, site, site. Mas o site pulou é Home Bad. Pega a arma Home Bad. Pega a arma Home Bad. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Dá pra ganhar. Perdemos. Ficou muito cego. Um bangou. Bangou a balona. Ganhou, porra. Vamo... Vamo... Pra cá, atrás de cima. Na frente, agora. Na frente, agora. Na frente, aí. Hum, era galalho. Joguei, tá? Joguei pra caralho aqui, mano. Salvei o pulmão do time. Verdade? Joguei o pulmão do time. Ah, laranja é a filha da polícia do caralho. Todo round. Eu acho que aqui vai ser... Mano, fora de mundo não pode. Fundo tem? Dois fundos, dois fundos. Um dos fundos. Ah... Lá do meu cú. É um cocô. Hum... Vai de hoje, hein? Varanda pode ter. Passa no fundo. Passa no fundo. Passa no fundo. Passa no fundo. Passa no fundo, heads. Passou tudo do fundo, já. Tudo bom. Tudo bom, corner. E essa... Olha o play Carro Rampa 1 Bomb site Eu vou só você, e um fundo Come do bomb Ali no bomb, você viu né Pera, mano, ele tocou, gol Menos 40, mano Ok, nem pra matar o maluco é morrer desse jeito O cara tá com 11 conto, velho, toma no cu Faz drop, faz drop Faz drop, faz drop Não drop laranja, por favor Ah, mentira que ele tá fazendo Ah, ele tá fazendo dual Ah, tomando meu Não, esse tipo de drop Manita, ó Drop de verdade Fazer a bangzinha perfeita do céu Gostou, né mano Pode até abrir aí que não vai ter ninguém olhando Pera, mano, tô bebê Ó, mata, é o único que tem arma Home bad Só vai, só vai, filho O cara não joga direito, mano Não joga direito Abre, abre, vai, abre Aqui em cima, aqui em cima Ah, minha escorça Escudo, escudo Vai, vai, vai Esse cara tá brotando de tudo quanto é lugar, mano Esse é um buraco, eu morri por causa do buraco, po Não, você morreu por causa do bombe, não foi? Não, eu morri por causa do buraco, po Como que tinha um cara escuro, velho? Fala pra mim, fala pra mim Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Humilhado, humilhado pelo tio Isso aqui, tem aqui só ceder Compramos, né? Só força até morrer agora, né? Não, porra Simplamo ainda Desisti ainda não Não seja um mimadinho Da nova geração Força, força até sair Tempo de fogo 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 Dentro é escuro, mas eu não consigo ver se tem escuro, tá? Já passou rampa. Ih, tá no ar. F. F. Call, né? F. Call, F. Call. Mas ninguém passou a Call, então como é que tá minha? Rampa. Rampa, rampa. Dois rampa, mais um bombe, 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 bombe. Não sei. Bombe, último. Sight. 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 Tá no Sight. Dita aí, www, daí você vai achar o cara. Sight, no Sight. Comediante, New Harding. Meu brabo. Tá, mas você tá na minha frente, pra fora que os outros. O Lagardinho tá opa aí. O Lagardinho tá falado. O mínimo, né? É o que eu espero de você um dia, Agul. Um dia só. O Lagardinho esqueceu de comprar colete. Ah, não. Você não fez isso, né, velho? Vinte anos de S.S., mano. Quando tem? Então mata aí, porque eu tô sonho. Isso é legal. Aqui já voltaram, velho. Tá tudo indo varanda aí. Se fizer, tá varanda, né? Tá. Tem varanda. Tem varanda de scout e uma W. Vou tacar um HE, hein? Avançado, por favor. Pegou no C? Pegou. Tá passando mês, por favor. Queimei. Ai, 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 ai. Relaxa que vai tá aqui, velho. Vamos lá, vai, né? Tá bem, baranda. A baranda é minha. Tá pra varanda fundo, mas tá não. Varanda limpa. Tá na B. Não. Não vai, não vai. C4 aqui, C4 aqui. Por alto é meu. Mas é a mesma coisa que pedir pra ir os três retardados. Mano, um gol, viu? Você tava falando mesmo, gol? Oi? Você tava falando alguma coisa sobre quem tá em cima, quem tá embaixo? Quem tá em cima? Obrigado, pessoal. Tirenito, biado vagabundo. Que é primeiro e último conversando? É isso mesmo? Vai, 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 ele. Cala a boca, jantista. Filmei último, vai em cima e embaixo. Vai, 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 ele vai. Ele vai em fundo. Que porra foi essa? Varanda, varanda, varanda. Varanda, varanda. Passou, passou fundo. Dois solta. Porra, hein? Porra, hein? Porra, hein? É, que motovlog, mano. Ó o cara grana, atira aí gostando. Diz ele que tem que ficar atrás do carro. Ah. Que bela bang do amigo. Varanda, se pá, né? Aperta. Hum, vai perder o tempo. O cara me escaltou, velho. Ninguém defusa, ninguém abre, ninguém fecha. Meu Deus do céu. Pelo amor. Que isso? Muito magro, mano. O cara tava atrás do carro, agora, ali. Ele tava. Ah, não, não. O nosso amigo, amigo. Atrás do carro. Quanto maluco tava pra não trocar pra deprisa. Não, é, o cara perdido ali, né, velho. Conheço umas pessoas que jogam assim, também. Você mesmo? E não é eu, hein. Ah, mano. Banguei as paradas. Fiz certinho. Que manda o manual do CS. Que isso, xilinito biato. B, 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 B. Tudo bem, tem um caminho da morte. Dois escuro. Dois escuro. Tá, mano, para, né, para, né, tchê. Gabi, Gabi. Ai, cara, que ficava muito, cara, que ficava, esse cara ali. Que isso, chileno, baga, baga, mundo, mano. Que pasa, mano? Que vai amar-se negra ou amarrei? Que vai amar-se negra ou amarrei? Que passa, aguai, tchão. Só lá. Ai, tu corta. Chileno, baga, mundo. Ah, tem um, não ganho. Viado, viado, viado. Acabar, 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 no lixo. Nada escuro, tá? Nada, nada, nada. Não escuro. No bem, no bem. Tem mais, menos? Qualquer invertido. Mais, mais, mais. 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 Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Vamos passar a varanda agora. 3, 2, 1, passou. Falei pra você, né? Fala que eu laguei, mano. Fala que eu... Eu espero muito que eu tenha lagado, velho. O que aconteceu, velho? Eu laguei, porra. Ahn? A gente se viu, velho. A gente sabia que eu tava tomando. Eu laguei, mano. Nossa, velho. Ahn, escutando. Tem vários anos atirando na parede Vai me ajudar ou não? Não Ou vai ficar de bichice? Eu desisti desse jogo quando estava 3 a 0 Não dá respeito Peguei suas contas A banca foi boa Aqui não tem nada Ruxa 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 Matou de 38 Os caras é ruim Repota lá na beira Não diz que os caras não Na porta, na porta, irmão Faça decidir na porta não ao respaldo O scout morreu, tá? O que sobrou é o ruim É o pior deles Falei? Falei que era o pior? Pega esse M4 pra mim aí Sobrou o melhor mesmo, né? Do nosso Que desumilde, não pegou o M4 com skin Vai tomar no cu, eu to de CT Eu vou pegar a karma Que desumilde, que desumilde Que desumilde Que desumilde Que desumilde Que desumilde Dizem que é um drop ou não? Eu quero Ah Otário Eu vou dar PK Tô avisando Pode dar o que você quiser, irmão Então tá bom Tô avisando, toma aqui Acabou de perder um round Fala sua brincadeirinha Infame Ah, mano A gente nem ia ganhar esse mapa A gente ia perder um round Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ah Ah Perdeu ai, ó Perdeu agora Perdeu agora Sabia que ia perder agora Ai Por que a tira no cara passando pela parede? Olha, olha Theatre, vai o que E aí machina no fogo assim do demônio isso fica aí fica esperando esperando eles abri isso é isso para apontar caralho o DNA smoke não é cadê outro carinha passando aqui cadê cadê ai que medo fazer 10 bora tá difícil né eu vou roxar de novo você vai jogar eu tenho medo de nada não eu só tô roxando eu vou roxar de novo que eu não tenho medo de nada se jogar a gente ganha se jogar a gente não ganha quem dá morte pra ganhar mapa mano ali é bala cara porra nada a ver opa tudo o B toma toma obrigado pela cara ai é vocês tem um ali ó pra varanda pode matar o resto fundo o resto fundo sai da frente como é dó comeu rampa já comeu rampa ainda não ainda não ainda não mas eles mocaram já comendo comendo comeu 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 dentro do bombe carro carro dentro do bombe espera me espera você morreu né eu morreu morreu é o carro é o carro é o carro é que é não está usando tem blussoe ou w no time eu cheguei uma eu quero ver picotar esse fundo agora humm adeus fundo Ninguém vai aparecer agora, só que eu tô lá. E a hora tá aqui? E aí é? São bobos demais, né? Fiz muito, Fiz muito. Como são bobinhos. Muito sério. Eles tá subindo valendo alta, né? 2023, meu amor. Vai vender? Errei o pulo. Nada escuro mais. Nada escuro mais. Nada escuro mais. Nada escuro mais. Tava lá pra casa. Ah, soma. Capturado. Pokémon. Quem empolgou de tal maneira? Pokémon. Ah, Pokémon. Capturado, porra. Aí, se você tivesse jogado melhor, era 8x7, pelo menos. Tô beitando desde 3x0, porra, licença. Por isso, por isso. Menino mimado. Nossa, eu contei que fui errado aqui. Fudeu. Varanda. Faz essa smoke ali ao passar, a gente vai à varanda. Não sei fazer smoke ao passar. Joga ali perto da janelinha ali, ó. Do meio ali, ó. Isso. Jogou? Ah, respeita, parça. Meio tem. Não vai durar nada, esse maluco. Relaxa que o pai tá aqui, tá? Relaxa, relaxa que o pai tá aqui, papo. Hum, fundo. Um fundo ali, viu? E um bomb base, 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 base. Hum, tem outro? Base, varanda, fundo, base. Fundo, base, base, base. Se tem, se tem, se tem. Baseado. Um bom ataque, um bom ataque. Mentira, o Tiger fez duas bombadinhas. Pô, atirei nito, yadu, 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 yadu. Onde você tá? Que passou, manito? Não sou de chão não. Não sou de chão não. Estou indo ao fundo sem bangue porque sou de retardado. Não há mais um aqui. Segundo. Parou a sua carreira. Não se engana oägier do baramento. 10 a 0, 10 a 0 pro Gladio de Anel Varenda, Varenda Tenta 50 kan ran Questão . Aleluia, né, velho? Tudo miado Respeita que a molotov segurou o maluco e fazer uma banca ali, para segurar o maluco Tudo miado que eu deixei ali Eu peguei um minhado. Mentira, eu peguei um minhado. Isso é muito pra caralho. Tá olhando no meio? Estou. Passou um pra porta. Não passou pro escuro. Uma bang errada dos malucos. Estou voltando para o fundo. O fundo é dele. Vamos dar uma olhada aqui na base. Vamo pra B, vamo pra B, vamo pra B. Nossa, bangou bem. Eu estou muito cego aqui. Bora, bora, bora. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Tem três na. Vem, vem, vem. Eu vou entrar no foda-se, viu? Foda-se. Tem um no meio, tem um no meio. Mira nele. Ele vai vir em janela, esse filho da puta. Porra. Mais um, mais um, mais um. No meio? Ó, ó, ó. Fica esse perto escuro aí. Fica esse perto escuro. O escuro é teu. Tragaram pra entrar. Puta roubada. Hum, aqui, aqui não deu, irmão. O que foi esse, velho? Na humildade, eu achei que ele estava seguro. Eu achei, mano. Ah, mas cê abriu igual um tanso ali. Cê abriu um tanso, pai. Cê tava marcando escuro. Não, ali eu dei a cala errada mesmo. Eu devia ter marcado escuro, cê devia ter marcado porta. Porra. Finalmente, né? Eu admito o meu erro. Não sou... Não sou igual você que fica. Mi, 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 mi. Tava difícil aqui, viu? Tava difícil jogar sozinho. Tava difícil. Vamos lá, meu amigo. Quem tem mais que o... Quem tem mais que o... Estou voando o flashback. Fazer outra bang, porque eu sei fazer essa bang, né? Diferente serve que eu sou. Ah, me cagou tudo. Menos 90, um na porta da B. Vai, 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 essa B. Me invadiram. Noventa, noventa pra esquerda, noventa pra esquerda, noventa pra esquerda. Ah, viu que eu matei o da esquerda, né? Ah, cê vê, né? Cê vê. Não, mas confia, tem que confiar mesmo. Vai dar calma. Falou da esquerda, eu vi dois, eu vim da esquerda. Olha lá. Maranana. Mas e onde esse malucu tá, o roxo, velho? Meu Deus, roxo, roxo. A esquerda, roxo. E aí? Fala da digaulha dele, por favor. Fala da digaulha dele. Fala da digaulha dele. Fala da digaulha dele. Eu também tenho coração, hein. Quem tem mais? Quem tem mais tem 14, hein? Mano, que o desimportante, né? Você reconhece, você reconhece. Ah, foi só pegar resto, entendi. Vou ver que foi isso mesmo. Se não me travar, eu faço a smoke. Três anos pra fazer a smoke, cara. Ah, Igor cantou em cima de você, hein? Seguro baixo, seguro baixo. Seguro baixo, seguro baixo. Vamos lá, vamos lá. Subi. Ah, tá segurando dois lá não. Dois não é um no fundo. Já. Não, dois não é um no fundo, né? Maranda, meia, meia. Se pegar é dois são no fundo. Dois são no fundo. Roubado. É, pode estar em qualquer lugar. Tá cravado o porta, vai smokear e vai ficar sem visão no meio. Ninguém olhando escuro, que é a egrinha. Calma, filha. Que é organizado. Vamos só morrer, que eu vou morrer aqui, ó. Deu pra usar a bomba. Marte horrenda. Não fiz kill, não fiz kill. Acorda pra vida, né? Eu juro ainda te deu mais. Matei dois, tá, irmão? Segura essa daí. Segura o recalque aí, irmão. Segura o recalque aí. Vai, vai, vai. Então vanga. Você vai bangar direito? O cara vai estar cego? Porque de todas que você fez essa daqui, nunca o cara tava cego. Respeita, respeita. Por favor. Ruchmei, vem, vem, vem. Ruchmei, volta, seu filho da puta. Você tá com você quatro. Vem, vem, arrumado. Vem, vem, vem. Ah, mentira que você não vai vir em gol. Ah, na moral, mano. Eu vou plantar porque eu sou humilde, tá? Senão eu ia lá pegar aqui, ó. Ah, é o mínimo que eu espero de você, né? Dois morreram do time ainda? Como assim? Como assim? Comprometimento com o time? Zero, né? Vai morrer aí, vai matar, vai morrer. Escuro baixo, velho. Na boa, na boa. Todo mundo miado, miadaço. Mais um, mais um. Ah lá, ah lá. Relaxa, que é teu, relaxa, que é teu, relaxa, que é teu. Fica aí, sentadinho, sentado. Corre. Corre, velho. Aê, porra. Respeita, né? Aleluia, né? O CS tá falando, vai, vamos te colocar aqui no meio, velho. Quem tem mais tem 16. Ó, esse jogo é tão bem, mas tão... Ih, não vai dar pra fazer o drop. Nossa, mano. Não ia dizer, parça. Eu sei que os seus B.O. aí, tá claro? Eu vou de pistol na sua bota. Vem, vem. Pode vir, pode vir. Quer ver como faz skill? Chega atrás aí. Ah, eu sentindo até o cheiro dessa caixa. Ó, 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 ó. Ah, mentira, você vai fazer isso. Não, 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 não. Não, 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 não. Porra, mano. Eu ensino pra você, tá? Nossa, velho. Pelo amor de Deus. Um do time tá FK, tá? Hum? Um do time tá FK. Ai. Pelo amor de Deus. O cara erra e... Cadê sua bang? Cadê sua bang, caralho? O cara erra a bang, entra de co... Caralho. Errou a bang, velho. O bang ficou dentro do escuro, porra. Escuro, parça. Dá licença, porra. Você joga essa bang, velho. O cara errou a bang? É igual um bote mesmo, porra. Eu vou abrir sua live só pra você. Eu não erro a bang, porra. É a internet, é FPSF também aqui agora. Mas eu quero tirar a clipe dessa live, velho. Mas a entrada você vai ver que foi de bote mesmo. Bang de milhões. Parece ser uma gazela voadora. O cara fala... Só vi pulante ali. Eita, porra. É que eu fiquei cego. Não, o pior é que eu não fui com a minha bang, não. Mas eu fiquei cego. Senão eu tinha dado assistência pra mim. Ficou arrombado, cravado, no escuro. Porra. É que ficar a base. Tá entregando, hein, Gu. Tá entregando muito, velho. Parece que eu tô jogando com quatro... Boludo aqui. Pelo fim, tá ficando desboludo. Perdido. Depois do tempo ainda. Ah, tá muito perdido. Eu comprei aqui, eu comprei. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ah, cara tá away, velho. Cara tá away, porra. Nada, eu vou fazer... Tô jogando com... Três big bots, no mínimo, aqui. Vou fazer o enter aqui. Fiz o enter. Fiz o enter. Obrigado. Na HE, na HE, mano. O cara perdeu as quatro lá, meu amigo. Mano, eu tiro o meu time, né? E aí, e aí? Que demora é essa pra virar, hein? Acabou o mousepad. Hum, é... Mousepad. O maluco dos mousepad do tamanho do mundo, tá ligado? Irmão. Três. Três. Tá bem, velho. Na moral. Echo? Que mano é Echo? Estou jogando com quatro big bots aqui. Acho que vou fazer Echo, caralho. Vou bagar fundo pra você. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Mas não vou nem foder. A última vez que a gente foi fundo, eu comecei a outra, velho. Tava caminhão, né? Eu atirei nele, viu? Vai vir um, vai vir um pra atreidar. Para, como no PHF? Nossa, nossa, nossa. Aí, um por um na mira do cara, né? Aí, um por um no menos 70. Falando que eu estou jogando quatro big bots. Estou aqui, tá ligado, senão? Morreu, né? Mas, ô, ô, você deveria continuar jogando com isso daí, porque agora você tem desculpa. E ele vira das costas. Agora ele comeu. Comeu? Ai, ai. Puxei, puxei, puxei. Tem defuso, hein? Sem defuso, quer dizer, nada mais tem defuso. O bomba foi defuso. Contra-terroristas ganham. Olha, que lagzinho gostoso. Três, ganhos de ping, quatro. Ó, tem quatro centros agora. Ó, bora fazer do meio, ó. Agora, agora, pux, 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 pux sério aqui. Ah, tá, vamos. Vamos, 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 vamos. Trolei, estou ruxando o B. Estou zoando. Brincadeirinha, cara. Aí, galerinha, aí, galerinha. Vou fazer a terceira. Calma. Ai, ai, ali, ali. E aí, cara? Vai ficar pulando na minha filha que tem uma gazela, mano? Ia fazer a smoke, né? Ia fazer a smoke. Aí, você trolou, mano. Você falou que ia jogar full, sério. Eu imaginei que você ia matar, tá ligado? Ah, é. Você perdendo a porra da vida e eu com a arma atrás de tu. Atira, porra. Quando for assim, atira, irmão. Você ia te matar pra perder kills? Você topar a mão? Olha lá. Essa é a mente do prata, velho. Eu prefiro não matar um colega de trabalho. Morreu os dois. Eu prefiro morrer os dois. Vai lá. Faz igual o Tiger, ó. Só foi. Pau. 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 Deixa o smoke aí entrar. Só que tá onde, né? Hum. Gordo. Se não era pra fazer barulho, perdemos. Tá vendo aquela seta ali, ó, no mapa? Tá na esquerda. Um, dois, três. Pareceu. Pau. Perdeu. Pau. 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 Morrendo das costas em três, dois, um. Nossa senhora. Tá vivo por um milagre de Deus. Adeus. Banco errado. Adela bem. Mas ele tinha que ter comida, né? Ele chegou, maluco, né? Tá cravado, perdi. Cara das costas ainda demorou três dias, pá. Quatorze, hein? Agora é hora. Agora é hora. O momento da virada. Pronto, vira aí. Tô jogando de costas. É o máximo. É o máximo, literalmente. É o máximo. Quem tem mais 119, tá? Só pra deixar claro. Não é você, né? Não, mais 119. Tem mais um base. Ó lá, ó lá. Pratégia do Prata. Molotovando atrás. Tem que ter smoke. Fazer homem embaixo. Ok. Tem que ter trabalho. Tem mais um. Tem mais um na? Na base. É, tem. Tem mais um base. Foda-se, tô perdendo esse enquadro aqui no fundo, hein? O fundo é meu. Ah, eu achei que eles não tinham meu ouvido cair. Que abalou. 2B, 2B, 2B. 3B, 3B, os 3B, os 3B. Que 3? Só tem dois vivos. Ah, eu não vi o problema pro outro. Perdão. 2B, 2B. Tá perdido. Tá perdido no mapa. Aqui eu vou, ó. 1, 2, 3B. Perdeu, perdeu, perdeu. Eu não consigo matar esse maluco, perdeu. Tá ligado, né? Se você não ganhar, a gente não perde. Se não, meia pra desgraça. Eu ganhei meu cliente, não. Só pra lembrar. O que que cê fez? Oi? Irmão. A gente tá perdendo isso aqui, porque eu tenho 4 BigBot jogando comigo. Counter-terroristas ganham. Não, 3, mas. 16, 16, 16. Isso, vai. Vamos liberar o verde, vai. O verde foi feito mais que o que tu, mas. Trabalhei de bote, assim. Meio que impõe tu a ser um também. É, não. Vou jogar... Vou jogar descalço. Hum, vai dar merda. Vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai... Vai dar merda, vai... O verde está com o f***. E aí? Vou especificar, tá? Não, eu vi um meio. Não vi nada varanda. Vou passar pulando aqui. Nada fuma até o momento. Tá. Vou mangar uma por cima. Vai dar merda. Hum... Varanda? Ninguém avisa, né, mano? Que tem varanda, velho. Que acabou. Que nem começou, já acabou. Começou. 16 a 11. Jogam pra caralho aqui, ó. Vai ser feito pra venda, do pé. Não tá, Ion. Gredito. Tô atrás de uma smoke, ó. Um, dois, três, ping. Varanda, varanda arrombado. Pelo amor de Deus, é surdo para um caralho. É GG, meu ovo. Vamos ver, para que produto de inglês que a gente perdeu. Não, os caras eram bons, o Gol de dois ali, ó. Tá vendo? Os caras eram bons, patente alta, patente alta. Só patente alta, pô. Só patente acima da minha, tá ligado? Mais respeito aqui com a lenda do CS. Era o meu passaporte, viu? Era o seu, não. Era o nosso. Uma derrota para a conta, uma derrota. Vai jogar? Vai jogar sério? Jogar sério agora. A menos que a gente venha perdendo. Aí eu jogo a... Mano, o cu, mano. Não, foi mal. Mas eu não achei que a gente ia ganhar com esse time, não. Não, porra. Dá para ter ganhado. Mas eu não acreditei. Pocafé, um homem de Pocafé. Não, mimado. Mimado? Por que mimado? Você é mimado. Mimado. Deu três rounds, tá de mimimi já. Eu sei. Pocafé. Não é melhor tirar a nuke? Que é pesada para você. Pode ser, pode ser. Por mim. Por mim. Um. É ruim. Um. 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 Carrega nesse mapa, pode deixar Tá bom Então tá, não vou acreditar Tá bom Tá bom Olha, olha o print Print do que? Mandei um print no zap Cadê? Pessoa totalmente puta comigo É a Roberta, é a Roberta É que eu toquei o botão dela ainda Tô B Tô B, tô B Tô B, tá B tá lá também Ah, eu tô B também Então todo mundo B, vamos todo mundo vai Bora 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 Nem quebra mesmo, nem quebra, nem quebra Quebrei, tá vindo um cara aí, ah, tem um cara vindo B Agora não ia pegar eles Tem caverna Já manguei uma aí ó, perfeitola Vou mangar uma lá no bomb B Não tem B Caverna, caverna, caverna Tem Aí eu lá dentro do bomb, seguei todo mundo do time O que? Eu não tô falando Não tem quebra Não, eu e um amigo aqui pelo CT Não, eu e um amigo aqui pelo CT Respeita, respeita, respeita Caverna Boa, boa, boa Sanduíche Caverna, caverna, caverna Cover, cover, cover me Cover me, motherfuckers Cover me, motherfuckers Cover me, motherfuckers Cover me, mais um segundo, motherfuckers Aaaaaaaaaaaaaaay! Caralho, velho! Vocês são muito ruins! Pelo amor de deus! Eu tinha defuse porque porra... Tinha defuse porque não falou, filha da puta! Não queria falar! Não queria falar, tá ligado? Tá de segredo pro time, caralho? Ele sabe de algo! Sabe demais! Porra, você devia ter falado, velho, você devia ter falado, eu não sabia, mano. Tinha na caverna, mano. Se uma cara cabecinha, mandaram, vão entrar, hein. Guarda da meia. Tô enchendo aqui bem igual um retardado. Ai, seus irmão roida. Eu matei dois atrás da smoke, mano, esse 6 é foda, mano. Ai, tem um aqui na TV, um na TV, um na TV. Vai virar B, certido. Certeza. Não tem um caverna ainda. Um B, um B. É B mesmo. 60L. Morra, ficou. Morra, ficou. Embaixo de fazer. Hummm, muito em cima a mira, né, muito em cima. Pou. Pulou. A espalha desse. Usa. Hum. Uh. Três malucos naquele... Porra. Três foram pra cima, os três morreram pro cara. Não, não, não. Eu morri, porque meu braço estava voltando para me esconder, e meu braço apareceu. Eu estava falando de HP. Não, eu matei dois naquele round. Porra, já era diferente. Você vai desculpar não, vamos morar Você acha que eu não vi se é pulando na faca no cara do sanduíche não, né? Você acha que tu pulou na faca? Eu fui pra matar o cara do caverna e eu não vi que tinha tudo isso aí Tem B? Tem B? Esse é pra rata Bangaram, bangaram, bangaram duas aqui Tem rata Banguei Oh, isso ele pegou ele, hein Tô naquele baitzinho gostoso aqui Tem dois aqui Mano, tem caverna também Tô cego, tô cego, tô cego Vai go, vai go, caralho, filho da puta Ficava sem bala 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 O cara cego do caralho. Irmão, na moral, você tinha que ter ido pra B. Oh, tá lá. Viu minha bunda agora. Não, viajou, velho. Ai, não cala a boca. Não, deu a chance de 2x1 pro cara. Beleza, beleza. Vamos ativar. Situação... Não, 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 não. Não, 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 não. Temer. Não entendo o que esse maluco só falou. Deslocar a cabeça. Bangar o Diabo. Temer. E aí, ele é Alpi. Carroça. 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 Dejandoi o pai na a5. Tem numa TV, tá? Carroça. Peguei. Tem mais um. Oh. Tem mais um Turkey. Tem mais um. Tem mais um, limaxão. Tem um... ... Ligaxão. Ligaxão. Ai, ai. Calma na TV. Meio, 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 meio. Agora o meio. Meio. Entre aspas, só não dá cara. Tá bom. Foi pra B, né? Será? Subiu rápido, desceu o Vanilla, voltou pra Tetris. Ok. Não, não é possível o barulho dele. Cala a boca! Ele tá dando call pra ele mesmo. Pô, até assim ele atrapalha o clutch do maluco, né? Não, é ele. Então, ele atrapalha o próprio clutch. Abriu igual uma bunda, né? Abriu igual uma bunda, né? Jogou mal, jogou mal. Todo mundo tá? Manu, eu tenho mano. Eu vou comprar aqui até perder. Porra, já chutou. Ah, não. 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 Não, eu falei aqui. 3x0 é épico pra gente. É de atacar. Porra, velho. É foda. Tem nego que não tá fazendo click que ia falar merda, tá ligado? Não dá uma agoninha o bagulho dele. Eu vou ficar do bait aqui de novo. Rato 1. Rato 1. Rato 1. Quem não era, eu não era ali. Tô bangado, bom homem. Carrova, né? Tem uns dois. Tem uns dois. Tá voltando pro segundo? Eu tô na cruzada aqui, mano. Tá, tem dois aí. Eu vou marcar aqui, mano. Tem aqui na L. Dois, dois. Dois no meio. Eu tô com 20 de aranha. O que o aranha tá fazendo aqui ainda, mano? Tá avançando, Edu. Tá avançando, Edu. Tá de alto. Não dá cara não. É B, é B. É B? Não. Tá plantando B, eu roubado. Onde eu tomei? Ah, do L. Que aringou. Ai, senhoras de senhores. Botei todo mundo. Vamos lá, pessoal. A gente consegue. 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 Consegue tomar mais no cu ainda. Conseguimos. Descobriar. Deploying flashback. Descobriar. 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 Dois meio, menos 70. Dois meio. Dois meio, menos 70. Ah, nem fodendo, né? 3K, 3K pra uma outra da W, 3K. Vou ficar quietinho, vou jogar na minha agora. Move! O cara já tá away, tá lá no meu culo. Tem um alto e meio. Tem um cara carroça, menos 80. Carroça não, é rápido, menos 80, menos 80. Tem um aqui, tá... Caralho, tô olhando meio que... Dois tapetes. Tá caindo aí já? Não, é que eu tô muito certo. Caiu. Não. Calma. Tem um cara do time agora de verdade? Tá de saco cheio já. Aleluia, ele matou um. Aleluia, ele matou um. Que eu rechei meio, viu? Que eu rechei meio, viu? Hum, tô lá contigo. Vamos lá, caroça, caroça. Se você ficar ativando, eu molo, hein? Se você ficar ativando, eu molo. Carroça ou meio, avançado? Carroça. O cara passou que eu nem vi, velho. É mole, o cara ainda te deu uma graça saindo fora, velho. Mais um. Boba é nossa, boba é nossa. O cara da molo não morreu. O cara da molo não morreu. Anda no chupra, a gente ouviu os passos, cara. O que é que pariu? Não, não, não vira, não. Tá nas suas costas, arrumado. Perdemos. 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 Aí eu falei que ia ficar calado, né? Desculpa, perdão. Agora, agora eu fui. Agora, 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 agora eu parei, agora eu parei. Jogou muito, jogou muito. Parabéns. Ai, 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 ai. Tem uma banha pra você agora. Na boa. Até parece que eu vou dar a cara de novo. Até liga. Até liga. Caverna entrando. Caverna recua. Caverna recua. Tem meio, meio velho. Tem meio, meio velho. Voltou pra... Voltou lá pro fundo lá, mano. Acho que eles estão no TV, rato. Matei um TV aqui. Um amigo roxo. Eles vão estourar em algum lugar. Vamos, mano. Tem meio 4 na tua frente, mano. É que tem meio, né? Só vamos ligar, vamos abrir aqui. Vamos a TV? Ajuda. Ajuda. Onde? Tá lá na ligação. Tá lá na ligação. A gente vai ficar aqui assim, ó. Confia que ele vem aqui? É. Nem vai vir, eu acho. o que é aí oi ai ai eu ouvi mano eu acho que eu ouvi se mal por aí oi isso aqui não é prata não mano da humildade assim sério né mano assim oi gente que tá ruim demais Ele tá muito perto aqui. Tem aqui, viu, Gol? Tem palácio. Caverna. Me baita e tira a cara, né, porra? Me baita e tira a cara, né, porra? Me baita e tira a cara, né, porra? Mano, eu tava com L já, caralho. Já tá... Porra. Nossa, entrou dois jungle. Ai, jungle. Tem um jungle, c4 na B, c4 na B, c4 na B. Na, na. Tem um jungle na B. Jungle, hum, subiu um jungle, cadê? Meu Deus. Meu Deus. E é lenta a mira, viu? Perdemos aqui. Sai daí, cara. Muda de lugar. O cara foi pra Nilba. O cara foi pra Nilba, tá ligado. Vai pra caverna. É bom, vai pra caverna. É com a Maticai essa aqui, não, porra. Mas vai mirando, né, nas coisas. Eu volto ainda, que foda-se. Ah, meu Deus. Meu Deus. O que você vai querer jogar depois? Ah, qualquer coisa. Não sei se. Vai ser o filho da puta. Caralho, mano. Tem uma cabecinha. Pode ser que tenha cavernielle, mano. Pensa aqui, mano. Peguei dois aqui na caberna aqui, ó. Vai ter rato, vai ter rato. Fele dois aqui, ó. Incendioia fora. Não, não, tô bom, cagabudo Vamos lá ver Vou voltar pra cá e se dá ver Passa no mercado Vai aí, bebe Ele tava fechando ali pra marcar Deixa eu ver, pula, avisa, tá? É o quê? Você viu, né? Tapete Cabelo, cabelo Calma, que eu tô rodando É seu, amarelo, pode matar Senta o dedo Tem que ser o quê? Oh, eu vou pra lá, sim Dois pontos pra vocês, então de parabéns Nada a meio Tapetes, tapetes Tem um cara palácio Só nada Muitos cavernos, parece Parou Tranquilo na cabecinha Faltou o B, tá? Não, aqui na Milba Na A? Uhum Milba? Uhum Dá apoio Peraí Tá, é Liga, 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 liga Pode defusar, pode defusar Fica no suave, fica suave Não, não pega Continua 72 Ele tá vindo aí Mata e pega a minha dada Mua, rapaz Pega a minha dada Tá, não Tá, liga, 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 liga Ih, gostou Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado Obrigado, obrigado Obrigado Comprar uma coisa pro cara aqui Eu tô palácio Sacanagem, mano Vou comprar alguma coisa pra esse time de merda Ah, nem vou abrir, mano Vou girar pra ele, tá? Não tem quanto é nada aqui Ai, tá lá no meio já ruxando Need help, need help Tão vendo TV, tão vendo TV Ah, subiram dois gols, mano Ninguém Vou entrar, vou entrar Que onda Como é que o cara sabia que eu tava ali, irmão? Na W, né? Já não Que mira é essa, criado? Oxi, tá perdido, irmão Rapaz, eu vou matar um e pelo menos aí, cara Eu vou matar o seu, né? Fica tranquilo Mano, vai 2B e 3A 10A3, esse cara quer começar a dar calma agora Eu já montei Mano, eu vou entrar B, mano Tem um L com a roça Tem um B, tem um B 74 ali na ponta da caverna Tem um L Tem um L, hein, Go Tem a W aqui Tão subindo no jungle Tá aqui um, de AW, Miranda e você Vamos para não Tá aqui ainda Nossa, tem dois tapetes, dois tapetes Ah, como que não morreu? É um 99 Oh, meu f... É gostosinho Morreu Morreu na faca, hein, morreu na faca Humilhado, humilhado, humilhado Morreu na dela Morreu na faca, morreu na faca Vai morrer na faca Falta 10 conto e vai morrer na faca O cara foi um milho O cara foi um milho L Digam, meio... Bora 45 na A aí, véi o meu deus E aí E aí E aí Rapaziada, o que que tá acontecendo aí com o... Oh, velho. Rapaziada, vai o seguinte, já vai todo mundo, galera. Sei lá, mano. Vamos ver, rapaziada, que eu vou abrir ali e cês vêm na cola. Qualquer lugar. Sai daí, ô, filha da puta. Tem um cara mercado, tem um cara... Ah, os caras não entrou aqui, eu vou entrar aqui pra quê? Fala pra mim. Tem ali. Não, agora não vai vir aqui, Big Bot. Tem um cara, outro cara caverna. Ah, é, velho? Tá vindo aí. Vai lá com ele agora. Tá lá, CT. Vai aí, ele tá aí. Vem aqui, rapaz. Tá aí, ó. Meu Deus, meu Deus. Esse maluco era ruim. Puta que pariu. Tinha que ter matado esse cara aí, rapaz. Rapaziada, segue a causa do pai. Vai na B ali, ó. Segue o pai, segue o pai. Quarenta e seis na cabecinha. Saiu no meio da smoke aí, ó. No meio da smoke, meu. Boa, meu. Tem rápido. Tô na B, velho. Tô na B. Tô na B. Oh, mano. Certo. Tá aí. Metralha ele, metralha ele Metralha, metralha 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 Roup marcada Pô, isso daqui é pra nós ganhar rapazes, ele ganha todo round aí Mercado 1 Mercado, tá mercado Mercado 2 Mercado 2 Mercado 2 Mercado 2 Hora de virar Oh no Pode ser a W Ah não foi Vamos ruxar esse A aí Ninguém palaca Eu vou palácio Todo mundo palácio Travou aqui meu Meu bagulho travou Esperto em pôr ruxando Os dois não saiu né Só pra cá tá Boa Vai ali Vamos embora Ele é meu Será boa? Uhum Rato Pobre rato Rato Boa Manda no chat luco Manda no chat pra esse cara aí Manda no chat pra ele Xinga ele do corno Xinga Tomado um par Xingou Meia macau Faz mesma merda que vocês fizeram agora Eu vou Vamos Adi Vamos Seu Slashback 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 Olha ele pra mim Ah peraí segura Tem caverna, viu? Avançado Oh, sai desse meio Seis aí também, rapaz, pelo amor de Deus Tá aqui na TV já Boa, rapaz O último sempre é o da B O último, mano, deixou dois Fiz um da caverna aí, eu não sei se um cara morreu, não Fica esperto, né? Olha em cima Nada Olha Olha as nossas costas Eu não sei se é sete ou de algo Eu não sei se é sete ou de algo Eu não sei se é sete ou de algo Toma o HE Passou pro caixa-fogo Xinga ele, xinga ele Manda ele fazer o L Passou na tela Eu não tenho smoke Eu tenho, eu te drogo Drogo pra lá, tá? Drogo uma bagulha aí, senão você não pega agora Calma, eu vou comprar uma aqui mesmo Não dá? Não dá Que boa, mano Sigodinho Sigodinho Pan-pan-pan-americano Se a partida eu vou voltar aí Quem quiser me avisar, por favor Sim, senhor Obrigado, obrigado Humilde, humilde Que porra é essa? Língua de Criança, eu não entendo Caralho, mano 6x1, Grêmio Quem? Grêmio, Grêmio, Grêmio e Novo Burgo E aí também, né? Escava tão soares, porra Puta Puta Para Deixa eu ter smoke contigo Vou comprar uma Vou comprar uma Voltar Não posso MAh Não, não posso Porque eu tô com duas bãos Vem dentro Eu sou Vou pular Merve um flashback Vem L Acredito Eu vou pular L Cal Vamos pegar o Moscou pra você, que é que é um bait, que é assim? Toma os gols. Ó, eu vou bangar uma no Moscou pra você. Muito certo. Muito certo. Tava no Rafa, viu? CT. Mm. Minho 65. Eu acho que pode estar a costas, né? Sim. Eu não vou ligar por favor Morreu, morreu os dois de lado Ai, abre os dois juntos mesmo Ai, ai Caverna, caverna filho Caverna filho Na direita Meu Deus Ai, ai 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 Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Mereço não, cara Para uma pessoa boa Você vê que eu não to beitando Estou pegando sério aqui Não mereço um bagulho desse Caverna O cara olhando para CT Olhava para o Django Olhava para tudo Irmão, vai para qualquer lugar Vai para qualquer lugar É Eu vou mangar uma aqui Estava por cima Molei o carro Mano, cuidado Cuidado com o Rush e Costa Mas sim Fazer no Django Na Canelo Na Perdão Fazer uma Smoke Tem um para B Tem um para B O Laranja é muito ruim Não tem fogo Tem um para B 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 Swelling Tentei trocar né Para que? Absoluta Além da Consciência É isso aí Isso aí Guardou no último round Gênio da Matemática É Olha no canto Tá aí Tá aí Tá aí Viu no... Viu no mercado Vai pular mesmo assim Só me pararam da pessoa que eu morreu eu vou dar um mijão o gol eu vou dar um mijão por isso eu vou abrir aqui o fortnite não que mano é fortnite o que é o que é o que é o que é a pesquisa e são no que em 2018 Porra, trinta centos, parça, respeita, tem mais que de trinta centavos. Passa absoluta, lei da consciência. E aí rapaziada, muita gente na live, pouca gente na live, não consigo ver a live hoje. Infelizmente, probleminha de internet. Pô, tem gente pra caralho, mano. Olha o louco, mano, louco positinho, mano. Live do abalhinho, do abalhinho. Live padrão, né, padrão. Live padrão. Tem mais, nem menos. Olha o básico. Essa absurda, eu tava aí na consciência. Tem dez pontos, tem como. Tchau. 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 Vagabundou. Obrigado. Ah não, não quero doar tudo isso aqui não, rapaziada. Tá louco? Tá louco? Me doa tudo porque tem. Então, me dá seu dinheiro. Vê se achar a partir desse aviso. Me dá sub. Por favor. E o Pix tá aparecendo? Pix? Tá aparecendo Pix? Não é? Deixa eu ver. Ah, não. Ah, tá sim, tá sim. Me dá sub. Tô preparado pra você já. O que que vocês vão vai ser cico, mano? Deixa ela perto aqui já. Cuidado aí nos clutch aí. É, nos clutch que vai ser foda. Ah, que achou, viu? Deixa eu fechar aqui na sua live. Vamos ver, fica. Vem com aquecer, tá ligado? Vem com aquecida. Gu. Promete uma coisa pra mim. Não. Tu pode estar 10 a 0. Você vai jogar série. Não consigo. Bota 15 a 0 pros caras. Você vai jogar série. Beleza? A minha cara de que eu consigo jogar sério, mano. Lá vem o pato patati patacola. Lá vem o pato patatila. 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 Ai, aqui tomei. Ai, aqui matei. Ai, aqui matei. Que aí, aqui amutzatos. Deixa eu fazer com o pato patatila. Não tem excepcion. Humm... 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 Hummm... Humm... Saúde! Tá, deixa ele estar aqui, subir a cadeira que estava dormindo. Ei! Eu vou curtir esse jogo. Vou curtir, estou sentindo. Você vai curtir? Uhum. Boa noite. Bom dia. Boa tarde, meu jortado. Bom dia, bom dia. Curti, curti, curti. Bora, Betina? Bora. Se você está falando... Até perder? Não está terminando até eu venho. Até perder, tia. Nossa, é incrível que eu estava em último e estou em primeiro. Segundo. Fala oração. É, tá até o céu, céu, céu. Céu, céu, céu. Hum, céu Cocaine, meu filho Ah, não Ah, vem o que tem aqui nesse filho da puta Bogo Bogo, seriedade O cara fez 4 barra fucking zero É isso aí que eu espero de você, Gu Não espero nada menos Tá, nada menos Sempre a mais É B de novo, tá, time O time já comprou duas a cá, viu Esse é o tipo de time que você tem na mão, tá, Gu É o time que compra a cá Beleza Mais estranho você conhecer os Mar Rangers Uma chacina aconteceu no mapa localizado na Overpass, próximo à cidadania de Europa Mutado, mutado Sim, com certeza Ah, aí, ó Filha do A, rapariga, tu, hein, bicho Se eu soubesse quem foi, mano, tava mutado Eu sei quem foi Time É B Lado A, Lado B, Lado B, Lado B, Lado B, Lado B, Lado B Mas graça Céu Céu Ah, menos 40% do céu Não tem dentro da smoke, tá Tá Vanguei o semento Aonde? Céu, céu, céu Céu, céu, céu Céu Dentro de você? Hum, vai ele. Todos eles foram difusos. Eu tinha três smoke dentro de mim. Elas explodiam. Me davam prazer. Eu ia pra frente e pra trás. Eu ia pra dentro do lag. Apareceu um balão. Agora vamos marcar que a gente perdeu o B. Perdeu o B. Nossa, 4K. Eu tenho a casa de alguém. Você não tem dinheiro mesmo? Porra. Eu tinha, mas eu preferi pegar a Mac 10 de novo. Tem um banheiro pro fundo, se quiser. Confio. Olha atrás da árvore. Não tem não. Confio. Banheiro. Pézinho, pézinho, pézinho. Eu te dou pézinho, eu te dou pézinho. Você tá de aca. Ué, que que aconteceu? Você caiu, ô roubado. Muito bom, muito bom. Cadê a AK do amigo. Cadê a AK do amigo? Cadê a AK do amigo? Tem um bug pra gente entrar? Cadê a AK do amigo? Tem um bug. Bob? Ah... Onde? Onde eu tomei? Ah, ele tava do lado. Os dois são bons. Ah, mas eu tenho agora que eu vi. Tá perdido, né filho? Olha lá. É. Descobrimos quem vai dar dor de cabeça pra gente, tá? Deve estar identificado. Agora vai Betinho. Era erro. Era erro. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Tá pronto, tá pronto, tá pronto, pelo menos. É de vocês, viu? Sem rodir de vocês, não queria falar nada não. Se é o céu, se é o céu, se é o Gu. Tem um 16 aí, mano. Tá lagado pra porra, mano. Eu vi. Eu vi, eu vi. Não viu, não viu. Não, 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 não. Corre, corre, mano. Não, deixa mais um pouco. Segura, segura, tempo, 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 tempo. Boa, João Paulo, segura, se esconde, se esconde. Boa, ganhamos, caralho. Joga muito. Boa, João Paulo. Esse era o cara da dor de cabeça ou era o verde? Eu não lembro. O que grita? É o verde. É, o verde, o verde. Eu amo o bocânio. Boa, tô na liga, tá? Só não gostei delicado, mano. Ainda, ainda. Eu não vou mais na liga, porque subiram três lindas aí. Foi difícil. Menos 25 no meio, nessa porra. Menos 60, liga, gol. Eu sou por esse liga. Se tivesse ido comigo. Plantando B, plantando B. Ah, para, mano. Que porra de arma é essa, velho? Que não acaba nunca. Liga. 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 Falei, é, de seu lado. Mami. Bota, caralho. Mas o L aí, agora, né, rapaziada. O que? E 10 é que eu vou comprar uma AW para isso, mano. Se eu usar um tiro varado no chão, ainda menos 50. Mas só de AW? Por isso eu ia ali, mano. Tudo me importou, velho. Se eu vou cortar para a fonte, eu nem ir. Liga, tenta. Liga, 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 liga. Vai, verde. Rua, rua, rua. Straight, straight. Straight. Obrigado. Que cheira. Não plantei, time. Não plantei. Lanta, bossego. Faltam muito, né? Tá para tu, Jorge. Mas eu tô morto. Nossa, que timing. Banco, ai, ai, perdemos. Desceu o banco, desceu? Desceu não. Subiu, não. Subiu, desceu. Bangou, perdemos. Não. Do seu lado. Por que você me bota com essas pessoas sem orelha? Não sei. Tá vendo o escritório? Ah, velho. Desceu, não tem algo. Desceu, não tem algo. O expert tem. Ah, deixa eu afundar ele. O que é o smoke? É muita vaga bunda, vaga bunda, vaga bunda. Se você não errar, ela é muita vaga bunda. Ele perguntou atrás, tá? Ele perguntou pro banco, e tem cara banco. Subiu, 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 ele cheirou. Ah, como não morreu, velho? Pelo amor de Deus. Anos 88, velho. Nossa, o problema. Não estresse, não estresse, não estresse. Joga bem, joga bem. Bem mal, né? Como, velho? Como? Como que ele filha da puta não morreu, irmão? Ai, puta. Não, vamos divertir esse jogo, esqueci. Mano, bora, bora, bora. Bora descer liga aqui, ó, matar o cara da liga? Hum, acabei de ir pra ver. Eu vou cuidar da liga daqui de foto. Carroca na liga. Laguei. Carroca na liga. Tem aqui. Eu vou abrir pra ver, tá? Peguei. Tem mais um, tá? Ah, subiu em algum lugar. Peguei. Era esse? Era, era. 2B. 2B. Pode entrar. Pode entrar. 2B. B. 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 Fone. Carroca na liga. Terroristas ganham. Ah. Mano, tipo, eu passei a calca que os dois estavam na B e você acredita que os cara estavam dando luxinho na rua? Não acredito. Dropa uma, por favor. Ai, ai. Por que que mano planta essa porra na base e deixa a base e está na porra da base e ele tá mal no cu? Por que você dropa pra mim? Não, dropa pra mim. Não, vou dropar pra mim. Tá me dando caralho pra ganhar essa desgraça. Ali, ó. Ah. Ai, ai. Não. 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 Vem a boca. Dá assim um chão fundo. Tá. Muito cego fundo. Ai, calma, não baguei outro aí. Arrochou fundo de novo esse verme. Mataram. 4B. 1B. 1B. 2B. 2B. 1B. 2B. Você atingiu? Ah, você não tá aqui não. Não. Tem um no bomb da Ará. Ah, eu não vi esse maluco, velho. Oh, Ramon, eu tô dando muito mal essa porra. Tudo indo aí, então. Tem um lixeiro, eu acho. O cara tá lá no fundo, velho. O cara tá bom, joga o jogo contra você. É só você. Ah! Mano, que maluco escroto. Por que ele foi pro fundo? Por quê? Ninguém ia abrir o fundo uma hora dessa. Eu fui confuso. Os terroristas dos terroristas ganham. Não, não. Eu tô me divertindo. Eu tô me divertindo. Eu tô super divertindo. O filho da puta fica na frente, ele não vai, ele não anda É um simples arrombado Ai, eu tô mais sério que o Batman Tem sapão O cara tava tudo errada Hum, barulho M61 Vencer, inimigo, vencer Olha lá a boca, arrombadinho 4 barra 8 Peixe, tu vai tomar um olho, tu me paro Tem um liga, tá Oh, roda-se no roxo Não tô virando nele Eu tô, eu tô marcando a porta aqui Quando sair do barriga Larguei a porta Descendo agora Ah, toma um tiro na boca, porra Aqui é porra, Corinthians, caraca Tem mais, tem mais Tem mais, tem mais Tem mais cá lá no final, tá Vou voltar pra B Quando ficar não vai voltar pra B também Exato É, o verde, né Sim, deu Andei junto dele, que ele vai entrar igual um bote E você é 3 dele Hum Ah lá, ah lá Avisa teu pai também que mexeu Filho lá, filho lá Avisei, mano É ele que tá correndo É Como a hipocrisia é forte, né Olha no caminhão Boa, boa Boa, boa Boa Avisei É banco, banco 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 Banco, banco Banco Ah mano, eu não sei onde é que é banco Pô, mas é bad Não, não sabia que era banco Não sabia onde era céu Ai ai Eu vou deixar ele ligar Ah, que gostoso Ah Ah Fogo Ah Ah Meu, errei 2 tiras nesse maluco mano Vamos tá de dar um CTRL, Championship 4 Onde Água Água. Água. Não liga. Não liga. Que round? Não liga. Tua mãe. Não estresse, por favor. Não presta. Quega. Não aceito. Mas você vai aprender em CT, querido? Faz mais um round aí. Tá bom. Tá bom. Desculpe. Não tem nem mais nenhuma nessa porra, não. Ah, não, 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 não. O cara não batou o maluco. Me saiba. Uma W na liga. Por que essa bang? Banga lá dentro, Verge. Ah, não. Parece que não tenho mais acesso. Meina a boca aí. Oxê. Não. Eu souGold. Você pode jogar em mim. O que é isso, por favor? A gente é tudo no lugar pra plantar. Ele veio tudo. Aí ele foi plantar para o céu. Ok. Especialmente alguém está�ado. Você não sabe o que está acontecendo agora? Vamos focar! Lá que está chegando! Abaixe-me do flashback! Pode deixá-me do flashback. O cara não deu um tiro no maluco Mais um 2x2 2x2 1x2 1x2 Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou. Ah, esse botão recuou. Hum, hum, hum. Não custa falar, né, velho? Ai, 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 ai. Agora se vai acontecer mesmo, só Deus sabe. Nem aí? Nem precisa de Deus, pessoal. Eu te respondo a isso aí. Pácio. Acorda, Roxo. Ah, comeu que nossa, muito zoado, velho. Quer ver? Larguei, larguei. Joguei tudo pro alto. Pum. Olha como vem, né? Olha como vem pro Roxo. Olha como vem pra mim. Olha a bala. Ainda dá uma oportunidade pro Roxo matar. Mano, o cara me... Matou no... no fade da... da HE, velho. Sem saída. Sem saída. Fala dele. Só uma bala, filho. É, ele me deu um assim também, pô. Te entendo pra cá, velho. Tá legal, né? Droppou a P2000. P2000. Quem usa a P2000 pra ano 2002, mano? Pior que eu tô de P2000, velho. Eu vendi a minha USP. Ele armou a P2000 aqui pra mim. Eu troquei nunca mais. Muito em cima. Tem um link. Malucos, desce e volta, tá ligado? Me trava, mano. C4 base TR. C4 base TR. Fundo 2. Se você ficar aí, você mata 3, mano. Mato, sim. Eu confio na sua capacidade. Eu comei de todos os lados, vai ser gostosinho. Aqui primeiro? Ou aqui primeiro? Aí primeiro, aí primeiro. É o nas suas costas. Tá vindo na B. Não pegou? Matou. Pegou a arma? Hum, já tá com a arma, hein? Ficava aí em cima do buraco, mano. A minha bosta da porra. É, eu também fiquei atirando na barriga do cara, velho. Eu acreditei, viu? É, por um segundo também, depois que eu matei o primeiro. Naquela hora que você deu a cara pro cara lá embaixo na escada... É. Falei, vou ficar no outro canto invertido. Falei, não vai olhar, né? Gosta de ficar no invertido, né? Invertidinho, né? Eu só... Vira uma mulher... Tá vindo aqui, sapão, sapão. Tá vindo aqui, sapão, sapão. Cimento, velho. Esse cara abre como uma... Tem um cimento, tava menos 60. Tava menos 60 de cimento, tá? 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 Tava menos 60. Tava menos 50. Não confia, não via testar um tiro nesse bolo. Tá bem, João Paulo. Só lhe? Não confia. Qual é, Rocha? Não sei se tu já viu um cara, mano, que faz vídeo pra internet, porque tem uma esboazinha à tua, porra. É uma engraçada, sabe? Que goda-se... Ai, já falaram isso um monte de vezes. Não sei se eu diria. Ha, 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 ha. Idente, com o parceiro, idente. Ai, carioca ainda por cima, porra. É Daniel alguma coisa, né? Cara, não sei, mano. Pega, 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 pega. Não sei que parece contigo, é isso aí. NOOOOOO! Pego! Ah, eu não ouvi, mano. Esse maluco, como cala a boca. Passou dois por fundo. Comei um aí, tomou um meu. Matei ele. Descariando flashbacks. Descariando flashbacks. Descariando flashbacks. Flashbacks. Muito cego. Descariando smoke. Carnape. Descariando smoke. Smoke. Smento, smento, smento. Eu não sei se esses caras fizeram, mano, 3 pra lá, 2 pra cá, eu não entendi, mano. Você tem? Eu aceito o drop, se tiver, mano. É, valeu, valeu, valeu. Que doente ainda por cima, é carioca e doente. 10 mil. João Paulo, se liga como matar o cara com uma balançada só sem você. Perdendo. Tão perdendo, os malucos perdem no lugar de dia. Se liga aí, ó. Ah, moleque, mano, ele tava vendo que você tem um jogo horrível, vai se fuder, não, vai se fuder. Se liga aí. Ei, 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 ei. Tem o bang, tem o agraim. Tá bom, já. Fiquei muito sábio. Mano. Vai tomar no cu, véi. O moleque é doente, mano. Olha a mira do rum, olha a sense, olha a sense, olha a sense, olha a sense. Ai, rajada de mil balas. Meu amigo, não tem nada de propósito, você sabe disso, desgraçado, eu sou ruim esse mesmo, pô. O que que eu te fiz, desgraça? Não tem nada de propósito. Não tem nada de propósito, não tem nada de propósito. Puxa o esgoto aí, igual. Flashbackback. Ah, não, ele não dá pra brincar. Passa isso aqui, mano. Passa o sapato. Ah, já abriu, mano. Ai, mano. Caralho! Pois é, é muito ruim, velho. Essa aí entrou pela porta da sala em Passeio. Fõ esses dois só por deus, mano. Ai foda, você liga tá, ah não, ele é mesmo acalco que um prato, tá ruim, não liga, liga, liga pra mim, manda um zap zap pra mim, cala a boca animal, quem vê você vai tomar tiro, quem tá falando é o Jordi, porra, porra, Ai foda, é pra B, é pra A, tá, a gente funciona B já pra dentro, vi uma base deles, Caralho, não tem uma arma velho, Ai foda, cara, estão jogando de nível que a gente tá, esse cara não topa nem AK velho, Não confia Não, sem banca o que? Pô, tu banca filha, não Eu não sei sem banca Calma aí, eu sei merda Ah mano, esse Mark ruim mano Viu como funciona a foda Uh-huh Carro e smoke Uh-huh 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 João Paulo, pescadinha padrão Você vai fazer a menor bang, eu vou dar uma pescadinha de alto Vai meter a cara junto, nem morou É até a hora que der merda aqui na água Uh-huh 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 Meu Deus Flashback Uh-huh Um Uh-huh Uma Uh Uh-huh Tudo bem, Igor? Nossa, tem um aqui. Tô trocando. Ainda aí, se puder tirar a cara. Espera aí, eu tô jogando. Participar a lixeira já. É. Viu comigo? Vou fazer uma bang. Ah, é no caminhão. Merda. Você vê, né, maluco? Mano, para de buscar, tá ligado? Tem aqui pra você. É foda, velho. Isso aí, não sei o que acontece. Aqui, acho que é na Sky, viu? Tem aqui, viu, Igor? Se der, recua. Tô indo pra água, tá? Tá ligado. Cimento? Eu tô muito longe. Obrigado. Pode voltar pra voltar. Hum... Menos 56. Tinha um sapão também, viu? Aí. Faca, saca, Ruth. Boa. Vai. Mano, cara da porra, mano. Tá ligado. Valeu. Agora, eu nem sei se eu cliquei ou se eu coloquei sem bala, mano. No choque ali, só foi. Mais tempo vivo Que puta merda Olha o bagulho do cara Incendiário, mais dano com incendiária 25 Estamos usando bem Olha o senhor das armas Uma tagzinha boa Mas é mais diferente Mas só também Dois ouro, dois prata 4 Caiu ou não? Não caiu E aí? O que você é? CS pra ti né CS deu? Eu disse que deixou outra coisa Estamos aí Vamos ver Tu tem isso Eu tenho tudo Eu tenho GTA, tenho Phasmo Tenho Rainbow Six Tenho Pumel Tenho Little Nightmares Tenho Left 4 Dead Ah Left 4 Dead seria legal pra gente Rainbow Six abalo Abalo pra caralho né Acho que a gente já sofreu o suficiente Quero tentar fazer o GTAzinho Mas pô, tu vai demorar né Pra fazer no meu live Vai fazer o roleplay lá? Ah, tu sabe Dá pra tentar mano A gente tem que achar um servidor Né Que aceita a gente Hum, verdade É, você não tem essa aí Dá pra jogar no GTA online Online Fazer uma missãozinha lá no online Pode ser Ah, é legal que você já criou personagens No GTA online, tá ligado? Também Tchau 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 Tchau